Bom dia, o meu nome é Tiago Pedro, sou fisioterapeuta, estou aqui hoje para vos apresentar um exercício como prevenir a dorsalgias. A dorsalgia, ou dor na cluna dorsal, é a cada vez mais frequente dos atletas, especialmente do jogador de rugby. O que nós queremos com este exercício é promover o correto alinhamento da cluna dorsal de toda a região vertebral, minimamente todo o aparecimento de contracturas e detenções musculares que daí ocorrem e tanta dor causam. Para realizar o exercício, necessitamos apenas de uma esquina de uma parede, tal e qual como esta, com ângulo reto de 90 graus. O que vamos fazer é colocar a região imediatamente lateral à vértebra, sobre a esquina, colocando o nosso corpo para a frente e projetando todo o peso do corpo sobre a zona dorsal superior. O que vamos fazer é então ficar com a vértebra, esquina da parede e de seguida a região muscular. O que devemos sentir é que quando tentamos deslocar lateralmente é que estamos completamente estabilizados e presos. O exercício deve ser feito da forma mais indolor possível e para isso controlamos a pressão que estamos a fazer com a posição dos pés. Quanto mais para a frente, mais pressão, mais próximo, menos pressão. Depois de deixar a posição confortável, afastamos a zona lombar e a zona dorsal inferior e realizamos movimentos de seleção, extensão, colunos superiores, de forma pendular, movimento solto, durante 10 segundos. Terminados 10 segundos, enrolamos um pouco a coluna e passamos para a zona dorsal média. Realizamos mais 10 segundos de movimentos pendulares. Terminados 10 segundos, enrolamos mais um pouco e trabalhamos a zona dorsal inferior. Realizado o processo de um lado, trocamos e repetimos o processo no outro. Mais uma vez, é a zona imediatamente a seguir à vértora para ficar sobre a esquina, ficando músculo, esquina e vértora. Ficamos novamente no sítio, controlamos a pressão e a composição dos pés e realizamos mais 10 segundos de movimentos pendulares. Terminado o tempo, enrolamos mais um pouco, passamos para a zona média. E finalizamos, enrolamos mais um pouco, trabalhando a dorsal inferior. E está feito exercício. Este simples e rápido exercício pode ser feito diariamente após um treino, após uma sessão de ginásio ou após um dia de trabalho um pouco mais cansativo. Não apresenta qualquer tipo de contraindicação. No entanto, é um exercício preventivo e não de reabilitação. Pelo que se existir algum tipo de queixo ou sintetologia, não só na zona dorsal, como em toda a coluna, vêm procurar aconselhar junto ao fisioterapeuta sobre a realização de qualquer tipo de exercício. Espero que tenham gostado, que possam praticar e que terem benefícios deste simples, mas eficaz exercício. Obrigado. 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 Obrigado.